Por que senão, como seria essa vida? Sei lá, sei lá Os dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos, sobe o nosso conforto De amar, de amar Se a dor estuda fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são o fato Do nosso cuidado entrega Meus beijos sem os céus não daria Os dias chegariam sem paixão Meu confus sem o seu a partir Seria o acaso e não a sorte Na, 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 na Na, 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 na Que você vive comigo Porque senão Como seria essa vida? Sei lá Sei lá Nos dias frios Em que nós estamos juntos Nos abraçamos Nos sobe o nosso conforto De amar De amar Se a dor estuda fica mais fácil Meu corpo silencia e paz para As flores que me mandam são fato Do nosso cuidado entregar Meus beijos sem os seus não daria Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem ser uma parte Seria uma casa e não sorte Lá, 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 Nesse mundo de tantos outros Entre tantos anos Que sorte a nossa ir Entre tantas paixões Esse encontro nós dois Esse amor Entre tantos outros Entre tantos séculos Que sorte a nossa ir Entre tantas paixões Esse encontro nós dois Esse amor Entre tantas paixões Nosso encontro nós dois Esse amor Entre tantas paixões Esse encontro nós dois Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor